Na região nordeste mineira, um relatório da Operação Corpus Christi foi divulgado pela Polícia Militar Rodoviária. Nas rodovias estaduais dos vales do Mucuri e do Jequitonha, foram registrados três acidentes. O Diram Mendes e Vitor Cui acompanharam de perto lá e traz aqui os detalhes do relatório pra gente. Foram cinco dias de fiscalizações. A Operação Corpus Christi mobilizou militares da região. O objetivo foi proporcionar maior segurança aos usuários das rodovias e veículos em circulação durante o feriado prolongado. Feriado prolongado considerado tranquilo nas estradas da região. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, foram registrados apenas três acidentes, onde as vítimas tiveram ferimentos leves. Em um dos acidentes, o motorista deste caminhão perdeu a direção e saiu da pista. Ele percorreu um trecho pela pastagem até o barranco e caiu na rodovia. O caminhão ficou pendurado. O condutor foi socorrido com ferimentos leves. O acidente foi na BR-418, em Serra dos Aimorãs. O público foi menor do que o que a gente esperava. Realizamos diversas operações nas rodovias, conversamos com os viajantes, passamos dicas de segurança. E, felizmente, tivemos apenas três acidentes com vítimas leves. Não tivemos vítimas fatais aqui na região. É um fator bastante positivo. Segundo o tenente, as fiscalizações vão continuar. As ações têm como objetivo a redução da quantidade de acidentes e a violência no trânsito. E também orientar os motoristas. A nossa pretensão durante as operações não é autuar, remover veículos. O nosso objetivo é manter a segurança viária, afastando criminosos e prevenindo sinistros de trânsito. Lembramos que os meses de junho e julho são de festividades em várias regiões do Estado. Então, aquelas orientações de não consumir bebida alcoólica, respeitar a sinalização, não ultrapassar em local proibido, manter aquela distância de segurança, são orientações importantes. Inclusive, nesta semana, teremos evento de grande porte na cidade de Teóflotone, na região de Águas Formosas e em outras cidades. Aproveitamos esse apoio da imprensa para orientar os usuários das rodovias quanto à necessidade de respeito às normas de trânsito. Contem sempre com o Balan Geral, com a TV Leste, para ajudar a conscientizar. A nossa parte a gente tem feito aqui. A gente tem feito aqui, né?